Di 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 chui DJ barói salta pontim Elas requebrem ne saltum vídeo infininho Elas requebrem, minha máscara ela bota Pois plein colour, na bota diamonds Pá Ederson! E desce, 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 desce Desce, desce... Quaseca, minha máscara bota Pois mova Pois mova Pois mova Ó te o meu chão Pesca, peste... Desca, peste, peste... Desca, pesca porra da chair E desca, pesca, pesca E desca bipesca Desca, desca porra da chair Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar oriçada Hoje é a tropa que vai te chamar E você vem rebolar no safada Taca tcheca, tcheca, taca Taca tcheca, tcheca Oi, taca tcheca, tcheca, taca Taca xereca na pica e não para Taca tcheca, tcheca, taca Taca tcheca, tcheca Oi, taca tcheca, tcheca, taca Taca xereca na pica e não para Chegando o bala, ela vinha surtada Perto dessa o cara tá sem coxinha Vão vando a via com o copo na mão Ela desce gostoso, não dá da bolinha Vai dar o dia, vai brincando sem dó Perto dessa o cara tá safada Taca tcheca, tcheca, taca Taca tcheca, tcheca Oi, taca tcheca, tcheca, taca Taca xereca na pica e não para Taca tcheca, tcheca, taca Taca tcheca, tcheca Oi, taca tcheca, tcheca, taca Taca xereca na pica e não para DJ Boro solta o pontim E elas requebrem, ele solta o beat infinim E elas requebrem minha mágoa, ela bota E desce com a pesca 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 Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar olhada Hoje a tropa que vai te chamar E você vem rebolar no safada Chegando bola é uma via assaltada Perto do sol, cara tá sem acossia Vão bonda via com o copo na mão Ela até se gostoso, não dá na bolinha Vai lá ó via, vai que cada um nem senhora Perto do sol, cara tá assalmada Tapa Tchê-catataca Tapa Tchê-catataca Taca teca, teca taca, tá com xeraia peda o a Gate ou o bailão Taca teca, teca taca, tá com xeraia peda o festival Taca teca taca, teca taca, tá com xeraia peda o a Gate ou o tag